O Wendel, jogador premiado aqui em Campinas, maluco daquela nossa conversa, hein? O que é que virou, hein, velho? Você ter aberto o coração e de repente você tá aqui recebendo o prêmio de melhor jogador do campeonato. O que que passa pela sua cabeça? É, passou um filme, né? Porque, igual você mesmo citou, a nossa conversa foi um momento até de desabafo ali naquele momento. E a gente agora passar por esse momento aqui é muito gratificante. Não tem palavras pra descrever porque é uma sensação muito boa, é uma alegria que dá por dentro, que dá que... A gente não consegue explicar, eu não consigo explicar o que eu tô sentindo hoje. Mas é muito gratificante, é muito prazeroso. E que seja o primeiro de muitos aí, de acesso, de Série A1 que vier, enfim, a gente tá aí pra isso. E só agradecer a Deus, agradecer a minha família, a minha esposa, que fez com que isso se tornasse realidade. Caramba, dois prêmios, né, cara? De melhor jogador. Você tava no futebol amador dias atrás, né? É um... é, meu, é maluco isso. É muito louco, é muito louco. É aquilo que a gente fala, né? O giro do futebol é muito rápido. O gatilho é muito rápido, assim. Porque se você for parar pra pensar, há quatro meses, cinco meses atrás eu tava dando aula de futebol. Tinha largado a bola. E hoje, graças a Deus, eu pude receber esse convite do comercial pra voltar. E hoje ganho aí melhor atacante, seleção do campeonato e melhor do campeonato. Não tenho palavras pra descrever, é muita felicidade. É só agradecer a Deus mesmo e a família. Parabéns, velho. Você merece, irmão. Valeu, obrigado. Valeu. Legal. Olha, tá todo mundo do comercial. Vem comigo, Charles. Olha só, tá todo mundo aqui, ó. Vamos já pegar essa toada aqui, Charles. Vem pra cá. Deixa eu só pedir licença pra todo mundo aqui. E vamos nessa pegada, vamos nessa balada aqui, ó. Pra gente poder subir aqui. Pegar o Tota. Olha o time do comercial inteiro aqui, ó. Rapaziada, tá fazendo a foto. Deixa só os meninos fazerem foto aqui. Vamos lá. Vamos, olha o Tota. Com troféu. E aí? Aqui o Tota Pitbull. O time do comercial recebendo vários prêmios. Olha que imagem bonita essa. Que a W Sports aqui em Campinas tem pra você. Ó o Gustavo. Tá chegando aqui o Gustavo. Aê. Essa foto aí. O pessoal tá tirando foto. A W Sports. Marcando sua presença aqui. Vou pegar aqui. Pitbull, só um minutinho. Dessa galera aqui. Tota aí. Qual é a emoção, meu velho? Ah, muita, né? Há cinco meses atrás eu tava conversando com meu pai. Eu tava no amador, sabe? Pensando em estudar essas coisas. E do nada. É só Deus. É Deus, irmão. Na moral. De um dia pra outro mudou tudo. Mudou tudo. Você merece, moleque. Você merece seu pai também. O meu pai deve estar feliz lá. Meu pai, minha mãe. O meu tio Camarão. O Baroninho lá do Vila Carvalho. Parabéns. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos entrevistar. Luiz tá aqui. Deixa eu pegar o Luiz. E aí, meu irmão? Que elegância é essa? Olha ele. Dá uma olhada na peita do cara, meu irmão. Tá arrumado, né? Hoje é um dia importante, né? Um dia bacana, né? A premiação, né? Ser reconhecido. É muito gratificante, né? Eu agradeço ao presidente, ao Gustavo, ao comercial. Sem eles, ao grupo também, ao time. Sem eles, a gente não estaria aqui hoje recebendo esse prêmio. Luiz, qual foi o momento que você destacaria do campeonato pra você? Do acesso? Do acesso, mas acho que o campeonato inteiro, né? Por tudo que passamos, por tudo que vivemos, né? Pelo grupo que montamos, né? Acho que isso foi gratificante, né? Superamos várias dificuldades, né? E, pô, a gente colheu aquilo que a gente plantou desde o começo, né? Sofremos, existiu dificuldade, mas conseguimos coroar com a campanha de sucesso, né? Que vamos ficar marcados pra história do comercial. A W Sports tá muito feliz aí por vocês. Parabéns, viu? Nós que agradecemos, obrigado pelo apoio aí, por tudo que fez por nós também. E com a rádio que tá aqui acompanhando. Isso é importante, né? Acompanhar, valorizando os jogadores do comercial. Isso é importante e a gente agradece pelo apoio. Muito obrigado, viu? Chama o próximo, né? Quem que você vai chamar pra resenha? O que você já falou? Não. Então, vem a Pitbull. Pitbull, vamos, senhoras e senhores, aqui está Pitbull. E aí, cara, o cara falou, meu amigo Arthur falou muito bem de você. E como é que é essa emoção aí, cara? Ah, fico muito feliz, né? É uma emoção muito grande. Principalmente de ter conquistado o objetivo do comercial. A gente batalhou muito. Eu que hoje do elenco tenho mais tempo de casa. Quanto tempo? Um ano e meio. Vai fazer, cheguei em janeiro do ano passado. E o ano passado a gente não foi tão bem. Esse ano poder estar conquistando o acesso de um clube que me acolheu tão bem. Me sinto totalmente em casa, no comercial. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar representando essa camisa. Mais uma temporada no clube. E mais uma temporada no clube, né? Vamos ficar o tempo bem. Temos grandes coisas pra conquistar ainda, né? Eu acho que isso foi... A gente fala que Deus tem... Nunca erra, né? Tem uns planos certos. Então, eu acho que o título não veio pra gente ter outros títulos lá na frente. Outras conquistas, né? Só tenho que agradecer o apoio de todo mundo da imprensa. Vou agradecer o apoio da torcida. O campeonato inteiro esteve com a gente. Então, muito obrigado. E seguimos por mais. Vamos por mais aí. Tem muitas coisas pra gente conquistar. Você vai precisar fazer uma cirurgia em outubro, é isso? Isso. Vou até passar por uma... Endoscopia... Endoscopia, não. Artroscopia. Artroscopia no joelho, né? Na A3 eu te senti um pouco de dificuldade, um pouco de dor. Mas agora fizemos um procedimento. Até outubro tá tranquilo. Depois de outubro, coisa rápida. Um mês já tô de volta pra preparar e vim forte na A2. Dia 5 de outubro, seu Pera. Tá programado pra isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Porque o nosso objetivo é chegar na final da Copinha. O final é dia 16. Então, acabou a final. A gente já se programa, já faz a cirurgia e vem forte pra A2. Parabéns, viu, Pitty? Obrigado. Obrigado a vocês por estarem aqui acompanhando e estarem junto com a gente. Legal. A WSport está muito ao lado e a gente não poderia deixar de estar aqui hoje nessa premiação pra vocês. Obrigado. Vocês também fazem parte da conquista, né? Tá vivendo o nosso dia a dia. Então, tá junto com a gente. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Obrigado. Valeu. 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 Valeu.